Bom, eu acho que essa explicação inicial é uma explicação importante para entender as questões brasileiras. No que diz respeito ao Brasil, um primeiro comentário que a gente deve fazer é o seguinte. A situação brasileira, nesse momento aqui, ela é uma situação de extrema gravidade. Mas, nós temos aí, as manifestações disso estão muito claras. Ela é uma situação de extrema gravidade e a burguesia sabe disso. A burguesia sabe. Com a pandemia, a economia brasileira que estava em recessão total, caiu num abismo econômico. Então, do ponto de vista social, a situação é totalmente insustentável. Depois que a esquerda fez aquela palhaçada de falar que a ajuda emergencial era um grande projeto social, uma grande conquista contra o Bolsonaro, etc. Quando, na realidade, qualquer um sabia que isso era um acordo, dentro do Congresso Nacional, entre todos os setores da burguesia, para evitar, justamente, uma convulsão social, agora cortaram o auxílio emergencial. O corte do auxílio emergencial, de imediato, jogou milhões de pessoas na situação de completa miséria. A gente vê aí, na própria imprensa, que não informa nada, filas de gente para conseguir comida. Quer dizer, nós estamos, nesse momento aqui, nós estamos, como se diz, no fio da navalha. É uma situação muito delicada. Qualquer tipo de sacudida nessa situação poderia levar a diversas manifestações de convulsão social. Ou seja, revoltas, como acontece no Brasil frequentemente, que acontecem regionalmente. Nós já tivemos até uma manifestação desse fenômeno, que é importante levar muito em consideração, que foi o caso do Amapá. O caso do Amapá, um fenômeno extraordinário, suspenderam o fornecimento de energia elétrica, e o Estado ficou convulsionado, completamente. Quer dizer, se acontecer alguma coisa dessa natureza em São Paulo, alguma coisa grave como essa, nós podemos ter uma explosão social de proporções gigantescas. Não, a imprensa falou pouquinho e tal, mas o Estado pegou fogo. Essa que foi a realidade. Quer dizer, o Brasil está aqui numa situação em que qualquer tipo de acontecimento pode levar a uma explosão dessa natureza. E essa explosão pode, inclusive, se generalizar por todo o país. O grande problema dessa explosão, já vou até adiantar, porque eu conheço as preocupações de muita gente. O pessoal fala assim, a hora que acontecer uma coisa dessa, se acontecer, o pessoal fala assim, mas como que não evolui? Mas não evolui porque ninguém preparou, ninguém lançou um programa, palavras de ordem, procurou organizar comitês nos bairros e tal. Então, aquela explosão é uma explosão totalmente desorganizada. Mas ela é desorganizada porque ela não foi organizada antes. Isso a gente tem que ter clareza. Quais são as palavras de ordem? Quais são os pontos-chave? A situação do emprego? A situação do salário? A ajuda social do Estado para as pessoas que estão morrendo de fome? O problema da saúde, do coronavírus e outros problemas de saúde? A questão do poder? Qual que é a palavra de ordem para o poder? Ou seja, que responda a pergunta, quem que deve governar o país para avançar na luta para resolver esses problemas? Tudo isso teria que estar colocado agora. Depois que explodir tudo, não adianta. E qual é a posição da esquerda? A posição da esquerda é rastejar diante da direita em nome da luta anti-bolsonarista, que é uma coisa vergonhosa. Primeiro, é uma política que é um beco sem saída, conforme nós analisamos pela política internacional, porque aqui nós temos que dizer uma coisa muito, muito claramente. Só uma pessoa muito ingênua pode acreditar que o Bolsonaro seria capaz de decretar Estado de Sítio, colocar as tropas das Forças Armadas nas ruas, mas que o Dória nunca faria isso. Então, é uma pessoa muito ingênua. Muito, muito ingênua. Mas é o que a esquerda vem falando. A esquerda descobriu aí no Rodrigo Maia, no Baleia Rossi, no Dória e outras figuras totalmente criminosas da política nacional, qualidades democráticas que eles mesmos não sabiam que eles tinham. Agora, se todo o movimento popular fica a reboque de um João Dória, qual é a perspectiva de ação para os trabalhadores? Quer dizer, a esquerda não cumpre nenhum papel positivo nesse sentido. Eu preciso deixar isso aí claro, porque a política revolucionária não consiste em reagir diante dos fatos consumados. Um aspecto da política revolucionária é você procurar se antecipar aos acontecimentos e propor uma política para isso que é possível que aconteça. Por exemplo, a convulsão social. bem-vindo, o